Bom dia, pessoal! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos. Mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Sei que vocês adoram as histórias, então se você está chegando agora, já deixa aquele joinha que você ajuda muito a gente aqui no canal, tá? E se você está chegando agora, não conhece o nosso canal, aqui embaixo no box de informação tem a playlist com todas as histórias aqui do nosso quadro. Sim, aí você pode acompanhar várias histórias que já passaram por aqui. E não esqueça também de deixar um oi Dani aí no seu comentário, que você ajuda muito a gente aqui do canal. Bom, vamos à nossa história de hoje. Ai, deixa eu pegar aqui. Bora lá, para mais uma história, hein? Essa história está mais para um caso de família, mas simbora lá que tem muita coisa aqui para vocês. Dani, quero muito contar minha história. Escrevi para você em 2018. E ela falou assim que finalmente chegou o tão sonhado alívio psicológico dela. Hoje eu escrevo para você de coração livre e tranquilo. Aproveito para reforçar que escrevi esse texto como se estivesse conversando com vocês. Espero que tenha ficado bem claro a minha história. Bom, me chamo Alice, tenho 28 anos, atualmente resido em um país da União Europeia. E minha história só fará sentido se eu começar com um breve resumo da história dos meus pais. Então vamos lá. Me chamo Alice, tenho 28 anos, atualmente resido em um país da União Europeia. Então ela quer contar passo a passo. Então ela dividiu em partes, vamos lá. Mundos distintos, é a parte 1. Meu pai teve uma infância humilde, porém nunca lhe faltou nada. Ele era filho único e teve condições de estudar, ingressar numa empresa de aviação muito conceituada na época. E lá se manteve nessa empresa até sua aposentadoria precoce. Logo eu entrarei nesse assunto. A minha mãe vem de uma família extremamente humilde, pobre e desunida do interior de Minas Gerais. É a típica família que comia quando dava. Minha mãe é a filha mais velha e teve que conviver vendo a minha avó sendo taxada como mulher da vida. Afinal ela era casada e tinha vários amantes pela cidade. Minha avó teve um total de 20 filhos. Sim, gente, 20 filhos, cada um de um pai. Aos 13 anos ela recebeu uma proposta de ir trabalhar na capital, tomando conta de crianças. Minha avó não queria que ela fosse e disse que se ela saísse de casa não era pra voltar nunca mais. E sem pensar duas vezes minha mãe foi tentar a vida na cidade grande. Aos 23 anos minha mãe havia se mudado pra outro estado e conheceu um cara que prometeu a ela mundos e fundos. Ele era um cara bonito, de pais ricos, enquanto a minha mãe não passava de uma empregada doméstica. E era constantemente humilhada pela família dele. Até que ela engravidou da minha irmã. Quando estava grávida de 7 meses, ela saiu mais cedo do trabalho, foi pra casa e encontrou o namorado dela na cama com um amigo dele. Sim, Dani, ele estava com outro homem na cama que a minha mãe dormia. Na hora foi um choque, gritaria. E no final minha mãe ainda saiu como a doida da história. Minha mãe se viu obrigada a pedir abrigo para uma amiga. Comeu pão que o diabo amassou na casa dessa pessoa. Minha mãe não tinha o direito de comer da comida deles, dormia no chão, era pisoteada, pois as pessoas não se desviavam dela. E ela não podia sair tarde do trabalho, senão ela não podia entrar na casa. Até que minha irmã nasceu e o pai não foi no hospital visitar. Na hora de fazer o registro, ele foi até a porta do cartório e simplesmente disse que não ia registrar o filho de uma... P-U-T-A, pobre. Minha mãe teve que criar forças de onde não tinha para cuidar de uma criança. Bom, a parte 2, união por conveniência. Minha mãe estava trabalhando numa empresa que fazia limpezas no aeroporto e meu pai era comissário de bordo de uma empresa renomada. Ele fazia voos internacionais. Foi nesse aeroporto que eles se conheceram. Logo, ele convidou minha mãe para jantar na casa dele e ela prontamente foi. Chegando lá, a casa estava completamente suja e desorganizada. Ele morava sozinho num bairro nobre. Nesse primeiro encontro, ele logo a convidou para morar com ele. E como ela estava sendo humilhada na casa da amiga, ela aceitou. Mas, ela disse, dane, aí já estava o primeiro sinal. Ao passar o tempo, minha mãe foi notando certa agressividade nele. Além da falta de higiene e vício exagerado pelo cigarro. Ele fumava cerca de dois maços por dia. E ele também era viciado em filmes pornô. Com algum tempo de relacionamento, eu não sei precisar quanto, minha mãe engravidou do meu irmão. Era o maior sonho do meu pai poder ter um menino. Meu irmão foi e é criado até hoje como um rei. Com o passar do tempo, meu pai desenvolveu uma agressividade direcionada às mulheres. Ele simplesmente passou a odiar as mulheres. Para ele, todas as mulheres eram P-U-T-A, né? Não importava a idade delas. Dois anos após o nascimento do meu irmão, eu nasci. Logo após o meu nascimento, meu pai foi aposentado por invalidez aos 40 anos. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Após a aposentadoria do meu pai, a vida de todos se tornou um verdadeiro caos. Ele agredia constantemente minha irmã, chegou a bater com o telefone no rosto da minha mãe, abriu o supercílio dela. Eu tinha 4 anos e lembro perfeitamente de cada agressão que acontecia. Ele obrigava minha mãe a comprar maços de cigarro para ele, caso contrário, ele torturava minha irmã. Quando a minha irmã fez 18 anos, ela foi morar numa república. Minha mãe conseguiu juntar o dinheiro e se mudou para o exterior. E eu e meu irmão ficamos morando com meu pai. Eu tinha 9 anos. Bom, ela disse na parte 3 que a vida era um caos, sem purgatória. Meu pai ficava na sala assistindo filmes, aqueles filmes de adulto, né? Não víamos, mas sabíamos exatamente o que ele estava fazendo por detrás daquela porta. Ele gastava todo o dinheiro dele nesse tipo de conteúdo. A ponto de termos que passar fome durante um período. Comecei a trabalhar com 10 anos. Eu fazia limpeza no hortifruti. Eu trabalhava no caixa, eu cuidava de crianças, eu vendia em uma geladeira. Eu sempre arrumava algo para fazer. E como no bairro todo mundo sabia a nossa situação, sempre tentavam nos ajudar. Lembro de uma vez, eu estava trabalhando no hortifruti. E quando era dia de SEAS, eu tinha que arrumar as prateleiras. Eu chegava lá às 5 da manhã. E devido ao cansaço, eu faltava à escola. Então, entrou um grupo de crianças da minha escola para comprar lanche. E me viram trabalhando. E foi naquela época que eu conheci o que era bullying. Aos 10 anos, eu cometi a minha primeira tentativa de tirar a própria vida. Lembro que estava chovendo muito. Tomei alguns remédios do meu pai e me deitei. Lembro que acordei no hospital após uma lavagem estomacal. E aos 10 anos, fui diagnosticada com depressão. Quando eu completei 11, o ódio dele por mulheres e pelo fato da minha mãe ter deixado, se transferiu todo para mim. Ele me xingava, me batia, já me deixou dormir na rua. Eu era uma criança. Ele falava para o bairro inteiro que eu cuidava de crianças para dormir com os pais delas. Com 12 anos, eu sofri abuso do irmão da minha madrinha. Eu estava dormindo na rede da casa dela. E ele chegou passando a mão em mim, colocando o órgão dele para fora. Eu tentei gritar e ele me queimava com cigarros. Tenho várias queimaduras nas costas. Marcas, né? Ele ameaçou, então, que ele ia acabar com o meu irmão. Ele sabia o quanto eu amava o meu irmão. Nunca houve, de fato, os finalmentes, tá? Mas ele abusava dela daquelas formas que eu falei. E isso aconteceu três vezes. Tomei coragem e contei para o meu pai. Ele não acreditou. E ainda foi contar para a minha madrinha e para o irmão dela sobre isso. E todos me bateram e disseram que eu era uma mentirosa. Fiquei com muito medo pela vida do meu irmão, que resolvi ir sozinha na delegacia contar o que tinha acontecido. Tinha uma próxima da minha escola. Me trataram mal, nem me deram atenção. Eles já me conheciam por causa do Dor de Frutti. Pegaram meu depoimento e no final disseram que teriam que ligar para o meu pai, pois meu depoimento só teria algum valor se alguém assinasse por mim. Hoje eu sei que fizeram de má vontade. Meu pai chegou na delegacia, desmentiu tudo. E apanhei muito. Meu irmão teve que me proteger, pois eu tinha virado o saco de pancados de todo mundo. Bom, a parte 4. Lobo em pele de cordeiro. Quando eu completei 14 anos, eu conheci uma pessoa, João. João parecia ser incrível. Fui acolhida pela família dele. E posso dizer até hoje que eu amo a mãe dele com todas as forças que eu tenho. Ela é uma senhora incrível, feliz, dedicada, carinhosa e humilde. Tinha uma casa que eu sempre sonhei em ter, limpa, e todos eram felizes. João, vendo todo o meu sofrimento, me propôs a morar com ele. E eu fui correndo. Daniel não fazia ideia como se usava nenhum absorvente, nem como lavava o cabelo direito. Foi a mãe de João que me ensinou. Eu quase não tinha roupas e sapato, era só tênis e chinelo. A mãe de João comprou tudo pra mim. Com 16 anos, eu engravidei. Foi o maior susto da minha vida, quando me vi grávida. Sempre tive o sonho de fazer uma faculdade, pois apesar de todos os meus perrengues, eu nunca deixei de estudar. Quando eu engravidei, fui até a escola e eles deram a ideia de eu fazer supletivo pra terminar o ensino médio. E foi a melhor coisa que eu fiz. Meu filho nasceu, a coisa mais linda do mundo, uma criança forte e saudável. Antes do meu filho completar um ano de vida, eu comecei a notar certas atitudes de João que me davam medo. João estava agressivo e começou a beber muito. Saia pra tomar cerveja com os amigos, voltava completamente bêbado e vomitava a casa inteira. Um belo dia, João chegou tão bêbado que ele tentou agredir a mãe dele. Eu saí em defesa dela e acabei levando uns tapas. A partir daí, tudo que eu sentia por João se transformou em nojo. Dani, eu não sei explicar o tipo de nojo que eu sentia e sinto. É como se eu quisesse vomitar todas as vezes que eu penso que um dia eu beijei ele. A minha vida se tornou um verdadeiro caos. Eu não deixava o João me tocar e com isso, além de alcoólatra agressiva, ele também se tornou ciumento e possessivo. Ele me perseguia, me vigiava, eu não tinha paz nem pra ver televisão. Eu não podia ter telefone. Na época, eu gostava muito do Luan Santana e ele não me deixava nem ouvir as músicas por causa de ciúmes. Olha que ponto chegamos. Até que algumas pessoas começaram a me alertar sobre o João e disseram que ele estava usando drogas. Eu fiquei desesperada pra sair daquela casa, mas ao mesmo tempo eu pensava, pra onde que eu vou? Como eu vou cuidar de uma criança? Eu não tenho trabalho. Meu pai já tinha deixado claro que não me queria de volta. Foi então que fizemos uma viagem pro interior e nessa viagem eu conheci uma pessoa. Quando voltamos, eu continuei mantendo contato com essa pessoa através do Facebook. Eu usava pelo computador, ela disse, porque ela não tinha telefone, tá gente? Eu contei minha história pra ele e ele ficou de me ajudar. Combinamos de nos encontrar num shopping, mas eu não tinha ideia que João tinha configurado meu Facebook pra receber mensagem no e-mail dele. E João viu toda a minha conversa com esse rapaz no message. Eu tinha ido com o celular do pai de João e a mãe dele me ligou avisando que ele tinha ido atrás de mim, que estava alterado, que era melhor eu fugir. Foi o que eu fiz. Bom, como ela tinha deixado o filho dela lá na casa, ela teve que voltar na casa do João, né? Quando cheguei lá, a família estava toda reunida no quintal e João estava aos gritos, me chamando de todos os nomes que vocês possam imaginar. João entrou em casa e começou a pegar as minhas coisas e jogar no chão. Uma tia dele ficou com pena de mim e me ajudou a pegar todas as minhas coisas e me levou pra casa dela. Tive que sair dali o mais rápido possível. Infelizmente, deixei meu filho com a mãe de João. Eu não tinha condições financeiras pra cuidar dele. Só quem passa por isso sabe a dor que é abrir mão de um filho por necessidade. Eu vivia por ele. Minha vida era ele. No dia seguinte, eu tentei ver meu filho e João me bateu a ponto de quebrar meu braço. Fiz um boletim de ocorrência e exames, mas João nunca nem foi chamado na delegacia. É por isso que muitas mulheres, eu acho, temem fazer um B.O., pois a impunidade é real e ela se refletiu duas vezes na minha vida. Bom, parte 5. História hereditária. Fiquei um tempo na casa da tia de João, posso considerá-lo o segundo anjo que Deus me enviou. A mãe de João sempre me encontrava na rua pra que eu pudesse ver meu filho. João começou a fazer pressão psicológica com toda a família e começaram a desprezar a tia de João por ter me dado auxílio. Foi então que ela me chamou pra conversar e me explicou que precisava estar bem com todos, pois também não tinha renda e ali um ajudava o outro. Todos moravam no mesmo quintal. Infelizmente, eu teria que sair dali. Mas eu entendia a tia de João. Foi então que eu pedi ajuda a uma conhecida, vou chamá-la de Angélica. Ela morava numa comunidade dominada pelo tráfico e me deixou morar na casa dela. A casa dela era algo que eu nunca vou esquecer. Gente, era suja, fedia. Na cozinha tinha restos de comida na parede. Havia comida estragada nas panelas, na geladeira. Ela tinha um bebê e tinha fralda suja pela casa inteira. Eu dormia no chão e tinha medo de aparecer bicho, pois a casa estava em obra e havia vários buracos. Angélica gostava de festa. Teve uma sexta-feira que ela me pediu pra olhar o filho dela de manhã, pois ela precisava trabalhar, mas ela voltaria às 15 horas. Não vi problemas, né? Já que eu morava ali, não tinha conseguido emprego ainda. Bom, gente, deu 15, 16, 17 horas e nada. Resumo, ela apareceu cinco dias depois, com a cara mais lavada do mundo, dizendo que tinha ido viajar com um boy que conheceu na internet. Eu só não fui na delegacia porque a mãe dela tinha me avisado, que ela tinha o costume de fazer isso. Eu só não imaginava que ela fosse fazer isso comigo. Depois desse dia, ela passou a deixar o filho dela comigo todos os finais de semana e nem me avisava. Ela simplesmente virava as costas, batia o portão, deixava o filho no berço e saía. Ou então colocava ele no meu lado enquanto eu estava dormindo e voltava dias depois. Ela tinha envolvimento com bandidos. Esse bebê era filho de um. E eu tinha muito medo, pois ela era envolvida com esse tipo de gente. Sabe aquele carinha que eu disse que ia me ajudar? Pois bem, ele simplesmente sumiu depois de toda a confusão que aconteceu. E ainda se alinhou ao meu ex pra falar mal de mim. Ai, gente, o negócio quando desanda, ele desanda mesmo, né? Assim, puta merda. Ai, peraí, deixa eu achar uma posição aqui. Foi então que eu conheci um rapaz que trabalhava numa padaria próxima à casa de Angélica. Ele era lindo, louro, olhos verdes, típico cara que todas as meninas queriam. A prima dele também trabalhava nessa padaria e serviu de cupido. Após algumas semanas, nós estávamos namorando. Vou chamá-lo de Pedro. Pedro vinha me buscar na casa de Angélica todos os dias após o trabalho. E nos finais de semana, ele sempre me convidava pra sair e eu ficar na casa dele. Angélica surtou. Ela começou a desaparecer na quarta-feira, pois ela sabia que na sexta eu saía cedo e ela não teria como deixar o filho comigo pra ela curtir a vida. Foi assim que eu passei a cuidar do filho de Angélica seis vezes por semana. Isso começou a me causar estresse, pois eu não podia ter contato com meu filho e tinha que cuidar do filho dela. Pedro começou a se afastar, pois eu nunca tinha tempo pra ele. Angélica começou a falar que via Pedro nos bares e que ele estava sempre me traindo. E eu não sabia em quem acreditar. Um dia eu fui usar o computador de Angélica pra mandar currículo e vi que estava aberta uma mensagem dela pra Pedro. Foi então que eu descobri que ela estava em cima dele e falava pra ele que eu estava tendo um caso com o irmão dela. Fui na padaria conversar com Pedro e ele me convidou pra morar com ele. Fui na casa de Angélica, busquei as coisas e ela não deixou eu levar mais da metade das minhas coisas e ainda tentou me bater. Angélica sempre foi invejosa, eu que nunca dei atenção. Eu tinha um cabelo preto, liso, na cintura, um corpo bem definido. Angélica tinha um cabelo bem curto. O ex-marido dela tinha raspado a cabeça dela e ela tinha que usar peruca. Angélica já tentou cortar meu cabelo falando que era feio. Jogou alvejante nas minhas roupas e disse que tinha sido sem querer. Bom, me livrar de Angélica foi minha segunda maior bênção na minha vida. Mas como histórias de amor até então só existiam em livros. A casa de Pedro era humilde, eles eram nordestinos e trabalhavam muito. Éramos oito pessoas morando numa casa de um quarto. Era impossível manter aquela casa limpa. A mãe de Pedro achava que eu tinha obrigação de servir de empregada. Eu não me importava de limpar a casa, fazer comida, lavar roupa. Mas eles queriam mais. Queriam que eu colocasse comida no prato de cada um e... Que eu fizesse tudo pra eles, né? O banheiro não tinha descargue. Eu tinha que jogar água no vaso sempre que alguém utilizava. A mãe de Pedro me xingava de tudo e tudo que eu fazia era ruim. E dizia pra todos que eu não prestava nem como doméstica. Pedro tinha um irmão que se envolveu com o tráfico e foi condenado à morte. Os bandidos atiraram nele. Mas graças a Deus não aconteceu o pior e ele teve que se mudar escondido pro outro bairro. A família de Pedro então resolveu passar um tempo com esse irmão. Assim a casa ficou somente eu e Pedro. Nessa época eu consegui um emprego como vendedora de telefonia. E tinha que bater de porta em porta oferecendo serviços. Pedro continuava na padaria. Ele tinha o costume de ir em bailes funks que tinha na comunidade. Eu não gostava. Eu não gostava de frequentar esses ambientes. Eu era medrosa. Mas eu sempre ia pois eu tinha ciúmes de Pedro. Logo descobri que Pedro usava drogas. Ele trabalhava de aviãozinho e devia Deus e o mundo. Todo o meu dinheiro era pra pagar as coisas da casa. E ainda tinha que ajudar Pedro nas dívidas. O dinheiro de Pedro ia em drogas. Passávamos fome. Nossa, nossa casa não tinha nem papel higiênico. Emagreci muito. Quando comíamos era farinha e água e açúcar. Pedro começou a me agredir todas as vezes que eu falava que não tinha dinheiro. E ele surtava. Ele me trancava em casa e tinha dias que eu não conseguia nem sair pra trabalhar. Eu recebia por comissão. E meu colega de trabalho tinha tanta pena de mim que muitas vezes ele passava vendas dele pro meu nome. Até que eu fui demitida por falta. Foi então que eu cometi a minha segunda tentativa de acabar com ela mesmo, né? Bebi água sanitária, mas graças a Deus nada aconteceu. Um belo dia eu fui na casa da tia de Pedro. Eu tinha livre acesso. Pois eu tinha me tornado amiga da prima dele. Aquela que serviu de cupido. E foi então que eu abri a porta do quarto dela e vi os dois dormindo juntos. Eu já não gostava tanto assim de Pedro devido ao relacionamento abusivo. E eu não queria que rissem de mim mais uma vez ou que falassem bem feito. Bom. Fechei a porta do quarto dela e saí na ponta do pé. Fui até a casa de uma outra prima dele e perguntei se ela podia me levar na casa do meu pai. Era bem longe. Juntei minhas coisas e fui embora. Foi então que eu me humilhei e implorei pro meu pai deixar eu ficar na casa dele. Meu pai me tratava muito mal. Eu dormia num sofá de dois lugares. E eu era sempre acordada com as visitas entrando, sentando nas cadeiras e conversando aos gritos. Não tinha hora na casa do meu pai. Os amigos entravam lá de madrugada, de noite, qualquer hora. Meu pai, cada vez mais envolvido com pornografia, acabou se assumindo gay. E continuou nutrindo ódio por todas as mulheres. Ele gritava pra todo mundo que eu fazia programa. Ele combinava com o pai do meu filho pra ir lá em casa escondido. Inclusive, ele me batia na casa do meu pai. Nem ali eu tive paz. Ninguém me defendia. Eu tentava fugir de todas as formas das ameaças e porradas que o pai do meu filho me fazia. Enquanto meu próprio pai abria a casa pra me ver sofrendo. Meu Deus, gente. Que horror, né? Um lugar que é pra você, pelo menos, se sentir ali segura. Não dava, né? Que horror. Bom... Até que uma vez o meu irmão tomou partido disso e finalmente meu pai parou de facilitar a entrada do meu ex. Eu consegui um emprego com caixa numa loja e nessa loja conheci Marcos. Marcos era o oposto de tudo que eu gostava. Mas ele me tratava bem. Nesse emprego conheci pessoas, parei de me sentir sozinha, comecei a sair, a beber. Gente, eu bebia todos os dias. Comecei a fumar. Eu estava em todas as festas. Eu era completamente apaixonada por Marcos, até que eu engravidei. Fui passar um tempo na casa de Marcos e um belo dia fomos numa lanchonete com a família dele. Ele disse que em casa buscaram uma camisa e não voltou mais. Eu ligava, ele não atendia. A família toda me olhava estranho, mas me ajudaram a tentar falar com ele. Essa noite eu não dormi. Eu tremia, eu chorava. Eu ligava para todos, até eu receber uma mensagem do primo de uma ex-namorada do Marcos, dizendo que eles tinham viajado e que Marcos estava com a prima dele e que era para eu parar de encher o saco. Dani, me dói só de lembrar. Eu vivia em função dele. Eu estava grávida dele e ele fez isso. Fui no quarto da irmã de Marcos para desabafar e ela me disse que Marcos tinha ligado para ela pouco e que contou a mesma história, mas que ela não sabia como ia me contar. Eu estava de férias, eu não tinha dinheiro nem para voltar para a casa do meu pai, a mãe de Marcos, que me emprestou dinheiro e eu fui embora. Eu só sabia chorar, eu me tremia toda, me sentia um lixo. Cinco dias após chegar na casa do meu pai, perdi o bebê. Passei muito mal, entrei no hospital e saí de lá sozinha. Três semanas após a perda do meu bebê, eu perdi também meu emprego, pois Marcos trabalhava lá um tempo e acabou fazendo a cabeça do dono. Nessa época eu fiquei doente, cega e coloquei na minha cabeça que eu ia aproveitar a vida ao máximo e que não adiantava eu ser a mulher ideal, pois essa mulher não existia. Marcos foi mais um que matou minha ingenuidade e minha autoconfiança e me mostrou que no fundo eu estava sozinha. Parte 7. A liberdade subiu na minha cabeça. Dani, foi então que eu comecei a sair todos os dias. Fiz amizades no bairro, que meu pai morava, bebia, fumava. Eu só queria festa. Saia sem um real no bolso e voltava bêbada. Mas sempre fui muito medrosa, nunca me envolvi com prostituição ou com modidade. Eu ficava com todos os carinhas que eu queria, até que eu conheci um cara, não vou dar o nome dele, pois a história é curta. Ele se apaixonou, me pediu em namoro, eu traí ele com vários ao mesmo tempo e ele resolveu me pedir em casamento. E... Nós tínhamos 4 meses de namoro. Todos me olhando... Ah, ele fez até uma festa de noivado e ela falou que foi obrigada a aceitar. Mas ela terminou com ele 5 dias depois do noivado. Nessa época eu tinha um emprego renomado, eu era funcionária pública e recebia bem. Apesar de eu gastar todo o meu dinheiro, ela disse. Com bebida e cigarro. Um belo dia no Facebook, recebi uma mensagem de um cara. Vou chamar ele de Lucas. Lucas era lindo, alto, tinha um bom trabalho. Me apaixonei por ele. Nessa época eu parei de sair. E eu só saía com o Lucas. Parei de fumar e só bebia socialmente. A gente era feliz. Eu era louca por ele. Passando um tempo, recebo no Facebook uma mensagem dizendo que Lucas estava me traindo. Óbvio que cego, eu não acreditei. Até que recebi um print da conversa dele. E nessas conversas, Lucas citava meu nome, dizendo que ia terminar comigo. Gente, parecia que eu tinha aberto meu peito e arrancado meu coração de lá. A dor por Lucas mexeu na dor que eu já tinha por Marcos e se tornou uma dor só. Pela segunda vez, eu estava sendo trocada pela ex. Terminamos. Lucas assumiu a ex, mas não durou muito. E logo começou a me procurar. Eu, como ainda amava, ele aceitei. Ficávamos nesse triângulo. Ele mentia pra ela, mentia pra mim. No final, ele ficava com as duas. Até que eu recebi mais mensagens no Facebook em tom de deboche e com fotos. E todas essas mensagens eram enviadas pela própria ex. Nessa época, minha mãe ia passar por uma cirurgia e precisava de alguém pra lhe ajudar. Ela juntou dinheiro e queria que eu fosse lá pro país que ela estava passar uns meses. O cargo que eu ocupava havia sido extinto devido a crises políticas. Embarquei. Só de corpo, pois minha alma e meu coração ainda estavam com Lucas. Lucas me enviava mensagem todos os dias, ligava pra minha mãe e implorava pra eu voltar. E eu, burra como sou, voltei. Não durou um mês e voltei a receber a mensagem no Facebook, dizendo que Lucas estava com a ex de novo. Liguei desesperada pra minha mãe. Ó, gente. Ai, vou te falar. Pera aí. Você viver a sua vida em função de homem. É isso aí, ó. Só tá bem quando o cara tá com você. Bom, então ela volta. Depois de um mês, ela liga desesperada, pede pra mãe, fala que ela quer voltar. A mãe consegue parcelar uma viagem e eu voltei pro país dela. Chegando no país, descobri que eu estava grávida. Ela falou que tomava anticoncepcional. Lucas fez um show de novo. O que que eu fiz? Voltei pro Brasil. Alugamos uma kitnet e fui morar lá. Eu não tinha nada em casa, só um colchão que meu irmão havia me emprestado. Eu estava à espera de Lucas se mudar pra lá também, pois esse era o combinado. O amor todo de Lucas não durou nem dois meses. Logo ele decidiu que não queria ser pai de novo e terminou comigo. Me deixou sem emprego, numa casa sem nada e grávida. Daí, nessa época, minha mãe me ajudava como podia. Eu comprava pão toda semana e essa era a minha refeição. Um pão por dia e água da torneira. Eu tinha alguns materiais pra fazer unha e saía batendo de porta em porta oferecendo meus serviços. Mas quase ninguém queria, pois ninguém me conhecia. Um ex-demorado da minha mãe e eles eram amigos. Ficou sabendo da minha situação e perguntou se eu queria voltar. Eu disse que sim e ele comprou a minha passagem. Cara, terceira vez, né? Que você vai e... vamos ver. Esse senhor, sem dúvida, foi um anjo. Eu já estava com sete meses quando eu senti dores insuportáveis e fui pro hospital. E tive deslocamento de placenta. O bebê estava nascendo. Foi feito um parto. Eu desmaiei e, quando acordei, já estava na sala vestida. E descobri que minha filha tinha falecido. Mais uma vez, eu estava sozinha. Lucas, quando soube da minha viagem, começou a me procurar, dizendo que me amava e sabia que logo eu ia me arrepender e ia voltar. Em momento nenhum, Lucas perguntou como eu estava, mesmo sabendo que eu tinha perdido nossa filha. Eu falei pra Lucas gravar bem meu rosto, pois ele nunca mais iria me ver. Ele riu. Na verdade, todo mundo riu. E aqui estou eu, cinco anos morando no exterior. Lucas me enviava mensagem quase todos os dias. Me pedia pra voltar. Usou um amor falso pela nossa filha pra tentar me convencer. A ex de Lucas me fez muito mal. Ela me mostrou o tipo de mulher que eu nunca quero ser. Ela me mandava mensagem, ria da minha filha que morreu, dizendo que eu tive sorte de não ter morrido também. Em 2021, que ela parou de me enviar mensagem. Isso tudo aconteceu entre 2015 e 2016. Bom, parte 8, a ressurreição. Bom, aqui eu tive acesso a uma casa limpa, comida fresca, roupas. Conheci a igreja que minha mãe frequentava e tive meu encontro com Deus. E Deus me salvou. Comecei a trabalhar, ganhava meu próprio dinheiro, ajudava em casa. E também ajudo na criação do meu filho. Morar no exterior não é um mel, como muitas pessoas imaginam. Aqui a gente trabalha duro, sem hora pra comer ou pra dormir. Fiz um elo muito forte com a minha mãe, apesar dos 15 anos que a gente ficou separada. No final de 2017, eu estava trabalhando e resolvi entrar no site de relacionamento, enquanto eu aguardava uma cliente. Eu não fazia ideia como usava aquilo. Mas me conectei com esse Afonso no site, né? Afonso trabalhava duro como entregador de comida pra poder pagar a faculdade. Inclusive, foi por isso que nos conhecemos. Ele passou na rua que eu estava trabalhando pra fazer uma entrega e o aplicativo fez a conexão. Eu estava completamente fechada pra relacionamentos. Eu só queria uma amizade, pois há alguns anos eu não sabia o que era isso. Nos conhecemos e logo foi amor à primeira vista. Nos apegamos desde o primeiro momento. Afonso é trabalhador, vem de uma família humilde e vem subindo na vida a cada ano. Ele me mostrou que é respeito, amor, dedicação. Afonso faz com que eu me sinta a mulher mais feliz do mundo. Ele tem sonhos, planos, projetos. E eu sei que ele vai realizar todos, pois nunca conheci alguém tão trabalhador. Afonso quebrou cada cubo de gelo do meu coração com muito amor e paciência. Estamos casados hoje e construí nossa vida cercada de respeito. No início passamos por alguns problemas devido aos meus antigos relacionamentos abusivos. Eu não sabia o que era ser bem tratada. Eu achava que ele não gostava de mim, pois ele não sentia ciúmes, não me proibia de nada, não me vigiava, não me abatia. Eu estava tão acostumada a ser abusada, psicologicamente e fisicamente, que pra mim amor era sinônimo de sofrer. Tive um tempo que eu queria sofrer. Parece loucura, né? Mas eu procurava brigas por várias vezes, quase terminamos. Afonso sempre foi paciente e tentou entender que existia uma pessoa boa atrás daquilo tudo. Hoje eu trabalho numa empresa legal e consigo dar pro meu filho tudo o que ele precisa e deseja. Afonso terminou a faculdade e é funcionário público. Moramos numa casa linda, confortável e não nos falta nada. Me tornei uma pessoa calma e racional. Continue sem ter amigos. Pra ser sincera, nem sinto saudades, pois eu sei exatamente com quem posso contar. Bom, agora eu vou fazer um pequeno resumo das pessoas. Meu filho continua morando com o pai dele e eu continuo tendo fé que um dia eu vou trazê-lo pra morar comigo. A mãe de João é sem dúvida a melhor avó que meu filho poderia ter. João, infelizmente, continua envolvido com drogas e álcool. A tia de João, aquele meu anjo, hoje é um anjo lá no céu. Angélica tem quatro filhos hoje e segue naquela vida. Pedro teve um filho com a prima, abandonou-a grávida e mantém o relacionamento com outra pessoa. Marcos se casou com a ex e hoje tem uma filha linda. Lucas, como eu disse lá em cima, continua mantendo o tri amoroso, porém a terceira integrante muda a cada seis meses. Hoje eu ajudo financeiramente meu pai. Que ironia, né? Minha irmã é uma pessoa narcisista. Eu preferi me afastar dela pra minha saúde mental. Minha mãe é meu grude. Afonso é o grande amor da minha vida. Ele me traz paz, calmaria e me mostra todos os dias que eu posso tudo. Eu não bebo, eu não fumo, não gosto mais de festas e estou focada hoje na minha vida. Eu ainda luto contra a depressão. Afonso tem sido minha base pra não me deixar cair. Dani, eu sou muito julgada por ter deixado meu filho no Brasil. As pessoas não fazem ideia das brigas que eu tenho com o pai dele pra conseguir trazê-lo e muito menos dos esforços que eu faço para tentar proporcionar a ele tudo aquilo que eu não tive. Eu não saio da casa de João com ele, pois eu seria justo com meu filho morar de favor e passar fome e passar tudo que eu passei. Eu não preciso de julgamentos. Só de ter perdido a infância do meu filho já é meu maior castigo. Quero dedicar essa história pra todas as mulheres que pensam que entrar num relacionamento pode ser a solução de seus problemas. Acreditem, não é. Antigamente eu era completamente dependente emocionalmente e financeiramente e isso dava brechas para as pessoas abusarem de mim. A minha vida deu uma reviravolta e hoje, quando eu entro na minha casa, eu consigo admirar o cheiro da limpeza, a decoração, o cheiro da comida fresca e isso é capaz de preencher muitos pontos dentro de mim. Coisas simples são capazes de tornar grandes aos olhos de quem nunca teve. Meninas, todo trabalho é digno. O que não é digno é a gente se humilhar por um prato de comida e meio segundo de falsos amores. Não existe nada melhor do que saber que temos um emprego, que se algo acontecer estaremos bem amparadas pelo nosso próprio esforço. Dani, quero agradecer a você por ter lido minha história e por disponibilizar o seu tempo conosco. Cada história aqui no canal é uma lição. E eu quero muito que a minha sirva de aprendizado também. Continue tendo esse lindo coração que você tem. Ai, que lindo, Alice! Nossa, como eu fiquei feliz com o final da sua história. Que bom saber que hoje você está bem. E a sua história é, assim, uma história que acontece muito aqui no canal, né? Meninas que tiveram essa infância aí, essa família desestruturada igual você teve. E sempre elas acham que, ai, apareceu uma oportunidade de sair de casa. E elas acham que essa é a oportunidade, que, ai, vou sair de casa. E muitas vezes esse aí pode ser um grande pesadelo para a maioria das meninas. E você é uma prova delas, né? Eu fico muito feliz, assim, de você ter achado o caminho certo. E que bom que você teve essa oportunidade. Porque você chegou aí três vezes. Nossa, na segunda vez eu já estava com raiva. Falei, poxa, toda hora o cara faz assim e a menina volta, né? Mas é aquela coisa, né? Você acreditava, né? Você acreditou, ai, vai dar certo. E a carência também é muito grande. Como você disse, você via ali naqueles relacionamentos que era sua salvação e não era. E foi muito bom você falar da parte do relacionamento abusivo. Que, sabe, muitas meninas aqui no canal já me escreveram falando. Dani, eu... Eu achava que bater era uma coisa normal. Me tratar mal era uma coisa normal. Que acontecia, porque era o que elas viam dentro de casa. Então, para elas, era uma coisa normal. E a gente tem que deixar claro que isso não é normal, né? É igual você falou aí. É um... Ai, peraí, gente. Um relacionamento saudável, gente, é um relacionamento que, sabe, é sem estresse, que você chegue na sua casa, que você sinta essa paz. Não que a sua casa se torne um lugar de guerra. Nossa, eu vou chegar em casa hoje, estou indo preparada para a guerra. Imagina, sabe? É um desespero, né? Você não saber como você vai encontrar a sua casa, como você vai encontrar seu marido. Mas as pessoas acabam se acostumando a isso. E, como você disse, chega uma hora que elas nem sabem viver sem isso. Não sabem viver sem o ciúme, sem a cobrança, muitas vezes sem até a parte aí de violência, né? Você achava assim, poxa, o cara não me ama, ele não briga comigo, ele não me bate, ele não tem ciúmes, então ele não me ama. Mas isso sim é um relacionamento saudável. Vocês entendem? Por isso que muitas meninas, às vezes, elas estão no relacionamento abusivo e elas nem veem que elas estão, porque elas estão tão acostumadas com aquilo que elas não conseguem enxergar que realmente elas estão em algo abusivo. É aquela frase que eu sempre falo aqui no canal, né? Não se acostume com a sua infelicidade, porque um dia você vai achar que é normal, né? Bom, o seu filho, eu acho que você fez certo, né? Você ia levar seu filho para onde? Você não tinha nem onde se manter. Então, se ele tinha lá a avó que amava ele, que cuida dele, né? Que está lá com ele, que é uma ótima avó, que bom. E olha, eu te falo uma coisa, eu também, quando fui para o exterior, meus filhos ficaram com o pai e claro que o plano era, assim que eu me estabilizar, meus filhos vão vir. Gente, mas o que é se estabilizar, né? Muitas vezes eu morei com outras pessoas, né? Tive que dividir apartamento e eu pensava, nossa, eu vou tirar meus filhos do conforto que eles têm para vir para cá sofrer comigo. Isso é o egoísmo, né? Assim, na minha cabeça era assim, sabe? Eu pensava assim, poxa, eles estão com o pai, eles têm uma casa boa, eles estão... Eu ligava, eles estavam sempre... Claro, sentindo a minha falta, mas estavam sempre felizes, estavam na praia, estavam estudando, escola boa, né? E eu também ajudava, então assim, a vida deles foi melhorando também conforme isso e eu pensava, eu vou trazer para cá, eu trabalho o dia inteiro, eu vou trazer meus filhos para não ver eles, para ficar sem a mãe, sem o pai, porque eu vou ter que trabalhar, né? Para sustentar eles aqui, que é muito mais caro. e eu sempre pensava... Claro, sempre me fazendo presente na vida deles, falo com eles todos os dias, né? Mas assim, por amor a eles, eles não foram logo de cara, porque eu também não tinha como levar. E quando eu tive condições, eles já falavam à mãe, a gente não quer morar aí, a gente quer morar com o meu pai. E eles falavam, eu quero ir de férias, mas morar não. E eu sempre, sempre, sempre respeitei a opinião deles, porque eu também sou filha de pais separados e eu não queria que acontecesse com meus filhos o que aconteceu comigo, que eu já contei com vocês, né? Que minha mãe e meu pai, eles estavam sempre em pé de guerra. E isso assim, eu acabei tendo uma infância muito insegura, porque a gente morava com o meu pai, meu pai tinha a guarda da gente, minha mãe estava sempre lutando pela nossa guarda. Só que aí ela não conseguia, porque a minha mãe não tinha muitas condições financeiras, ela estava sempre morando em lugares diferentes. Então, eu não sei, mas eu acho que o juiz entendia. Poxa, o pai deles tem uma condição financeira boa, tem uma casa boa, os meninos estudam, tem a vida deles ali certinha. Como que eu vou dar para uma mãe que uma hora está no Rio de Janeiro, uma hora está em Vitória, uma hora está em São Paulo, uma hora está na Itália, uma hora está não sei aonde. Então, assim, só que isso, assim, eram muitas brigas entre meu pai e minha mãe, muitas, muitas, né? Então, na casa do meu pai, a gente tinha aquela paz, aquela segurança, e na casa da minha mãe, a gente nunca sabia nem onde ia visitar ela, porque a gente nunca sabia onde ela estava morando, uma hora ela estava em um lugar, outra hora era uma vida bem estável. e eu não queria que meus filhos passassem por isso, sabe? Tipo, por isso que, quando eu fui embora, eu falei, não, eles vão ficar com o pai, não estou deixando com a vizinha, com ninguém, eles estão com o pai deles, né? A mãe e pai. O Bruno é pai e ficou tomando conta deles. E depois eles não foram porque, você já sabe, né? Cada um também seguiu um caminho na sua vida, como eu já falei aqui outras vezes. Então, eu acho que você não tem que se sentir culpada, eu acho que você fez certo, eu acho que vai chegar um momento que ele vai querer estar com você, sabe? Nem que seja nas férias, igual os meus vêm pra cá, ó. Eles vieram pra cá dia 30 de dezembro. Aí eles ficam até 7 de fevereiro, até começar as aulas deles, entendeu? Aí volto pro Brasil, ano que vem, eles estão aqui de novo. Então, eu acho que você tem que ter esses momentos de qualidade com os seus filhos, com o seu filho. Quando ele estiver com você, vocês fazerem coisas especiais, criar memórias com eles, como eu faço com meus filhos, né? Eu tento sempre criar muitas memórias com eles, momentos inesquecíveis. Claro, eu também, nesse meio tempo, eu vou ao Brasil, sabe? Porque aí entra em aula, não dá pra eles ficarem vindo. Aí, com certeza, no meio do ano, eu que vou ao Brasil. Então, é isso que você tem que fazer. Sempre estar conectado, não perder essa conexão, que é muito importante, né? Mas, assim, eu fiquei muito feliz, assim, com a sua história, com o final da sua história. E eu acho que sua história, sim, vai servir de grande exemplo pra muita gente, muitas meninas aí, né? É uma história de um relacionamento, que a gente já viu várias aqui no canal. E você sempre tentando, né? Acho que você sempre tentando ser amada, aquilo que você não teve em casa, você tentando achar na rua. Só que, infelizmente, quando a gente tá nesse nível aí, a gente não consegue enxergar direito, né? Os relacionamentos. A gente se... A gente se... Como é que se fala? A gente se conforma com qualquer coisa que nos dão. Então, igual você falou, até, talvez, o ciúme, até, de repente, sei lá, um... Infelizmente, falar isso, uma relação agressiva, abusiva, pra você, de repente, tava bom, porque você não tinha atenção, não tinha ninguém. Então, você se sentia ali, de uma certa forma, não, alguém gosta de mim, né? Nem que seja desse jeito torto, alguém gosta. E hoje, você realmente vê que não é bem assim, né? Que essas relações são totalmente tóxicas pra nossas vidas. E não é isso que devemos querer para nós. Tá bom? Deixe seu comentário pra ela. Tenho certeza que vocês gostaram da história dela também. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.